Olá, queridos amigos! Um prazer, uma vez mais, estarmos aqui reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. Meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAG. Na nossa oportunidade anterior, estudamos o capítulo 9 de Hebreus, onde Paulo salientou aspectos bem pertinentes do ritual do santuário terrestre, com toda a economia judaica, e também do santuário celestial. Em verdade, no capítulo 9, apresentou-se o serviço do santuário, tanto terrestre quanto celestial, e Paulo contrastou os dois serviços e mostrou o quão inferior e inconcludente era o serviço do santuário terrestre, em contraste com o celestial. E nesta oportunidade, nós vamos estudar o capítulo 10. Bom, o capítulo 10 tem quase 40 versículos, 39 versículos. Então, eu não vou me deter muito tempo em cada um dos versículos para que não fique um sermão tão longo. O meu objetivo é apresentar daqui por diante todos os capítulos em uma única palestra, tá? Se de fato vocês tiverem bastante interesse no assunto, vocês podem entrar em contato conosco, que eu possa enviar o meu esboço pessoal. Vai ter alguns erros de gramática, mas, no geral, tem as informações. Então, vamos lá, mergulhem comigo no capítulo 10 de Hebreus, nesse momento. Pegue aí a sua espada, desligue o seu fogão, desligue aí a sua televisão, desligue o seu celular, isso é importante, porque senão o celular disputa com tudo. E vamos avançar aqui no capítulo 10 de Hebreus. O capítulo 10, obviamente, ele é uma sequência do capítulo 9. O capítulo 10, verso 1 diz, Porque, tendo a lei à sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. O bem futuro, o santuário celestial, a lei à sombra, aqui o santuário terrestre, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Cada ano, o dia da expiação. Quem se achegava a esse serviço? O sumo sacerdote. E nós já vimos, por exemplo, o capítulo 9, versículo 9, que diz que este serviço não purificava a consciência. Capítulo 9, verso 9. Não purificava a consciência. Por isso que era necessário se oferecer várias vezes. Ok? Verso 2. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer. Ou seja, se o serviço anual tivesse condições de aperfeiçoar plenamente o ministrante, não haveria necessidade de se apresentar o mesmo sacrifício ou realizar a mesma cerimônia a cada ano. De outra maneira, teria deixado de se oferecer. Por quê? Porque purificado uma vez, o que ministra nunca mais teria consciência de pecado. Então, se o sumo sacerdote, depois de expiar o pecado, ainda se lembrava do pecado, é sinal que esta cerimônia não tinha poder para, de fato, eliminar o pensamento do pecado. Ou seja, diferente do ministério de Cristo. A irmã White fala que quando as pragas estiverem caindo, os santos vão procurar se lembrar de pecados e eles não vão se lembrar. Ou seja, o ministério de Cristo é eficiente para remover os pecados, purificar a consciência. Versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz lembrança dos pecados. Os pecados que estão registrados. Jeremias 17, 1 diz, Então, o próprio verso 3 diz que A cada dia da expiação, o que se fazia, na verdade, era uma comemoração, lembrança dos pecados. Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Interessante que este verso, Léo, ele parece entrar em contradição com muitos outros versos, né? Porque o texto diz que o sangue de bode não purifica dos pecados. Mas o que Deus tinha pedido lá quando o homem pecava? Isso mesmo, Deus não pedia para levar um sacrifício? Deus não pedia um sacrifício de ovelha, de novilho, de cordeiro? Mas Paulo aqui está dizendo que esses sacrifícios não purificam do pecado. Na verdade, Paulo vai introduzir agora, Rafa, um conceito bem interessante. Qual? Que Deus, na verdade, sempre preferiu a obediência ao invés do sacrifício. Se eu obedeço, que necessidade há de se oferecer sacrifício? Nenhuma. Verso 5. Por isso, entrando no mundo, diz, quem entrou no mundo? Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo que quando ele foi introduzido no mundo, Deus não pediu dele um sacrifício, mas preparou um corpo para ele. Qual corpo? Corpo humano. Para quê? Para mostrar que, na verdade, Deus não pediu de Jesus Cristo, porque ele esperava de Jesus Cristo obediência. Então, quando diz que corpo foi preparado, é no sentido de Jesus assumir um corpo frágil, humano, e nesse corpo ele foi vitorioso, obedecendo em tudo, dispensando, assim, a necessidade de sacrifício. Logo, se ele não transgrediu, não contaminou a consciência. Então, Jesus, na verdade, seria um exemplo de que uma pessoa não precisa oferecer sacrifício. Na verdade, o sacrifício é recorrente à desobediência. Ou posso até colocar em termos mais modernos. Muitas vezes o sofrimento é o resultado certo da desobediência. Verso 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não agradam ao Senhor. Não agradam. Mas não é Deus que tinha pedido? Naturalmente, Deus é quem tinha pedido. Mas estes sacrifícios, Léo, perderam o objetivo. Na verdade, eles se tornaram um fim. Deus queria que eles oferecessem sacrifícios para que eles ficassem quebrantados. Imagina só se você tivesse que sacrificar a Dina, que é o seu animalzinho de estimação. Mas eu tenho certeza que isso iria doer muito no seu coração e no coração do seu pai. Que vocês amam o animalzinho, né? Da Giovanna. De toda a família. É... Essa dor, ou esta possibilidade de dor, em resultado da desobediência, que eu teria que reverter a minha desobediência sobre um inocente, que pagaria a consequência da minha desobediência, a dor que eu iria sentir nos leva a nos manter distantes do erro. Então, Jesus esperava que quando um homem oferecesse um sacrifício, ele sofresse com aquele sacrifício. E uma vez que ele sofreu, ele não iria querer novamente ser recorrente naquele mesmo erro. O problema é que eles começaram a considerar o pecado sinônimo de sacrifício e sacrifício sinônimo de resolver o meu problema. Olhei para a mulher, adulterei, sacrifiquei, paguei a minha dívida. Ou como está lá em Isaías, né? Comamos, bebamos e amanhã a gente morre. Isso prepara o caminho para o pecado contra o Espírito Santo, como nós vamos ver daqui a pouco. Quando nós abusamos da misericórdia de Deus, quando nós sabemos que tal coisa não está boa, mas eu insisto fazendo, 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 sempre pensando, ah, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa. Chega o momento que a tolerância divina tem limites. Verso 7. Então disse, Eis a que venho, disse Jesus, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então como que Jesus resolveu o problema dos sacrifícios? Obedecendo, tornando-se o nosso exemplo para que também resolvamos o problema ou a necessidade de um sacrifício. Como? Obediência. Verso 8. Como acima diz. Ó, eu quero chamar a atenção aqui o seguinte. Os versos que nós lemos agora, 5, 6 e 7, são importantes. Porque no verso 8 e 9, o Paulo vai repetir a mesma coisa. Ó, como acima, eu já disse, sacrifício e oferta e holocaustos, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Meus irmãos, Deus estabelece coisas para ser um ideal. E aquele ideal precisa transformar a nossa vida, não tornar-se o fim, o vegetarianismo. Hoje eu sinto saudade, e até a fala do Aquiles Camar, ele fala que sente saudade, e eu também, da época em que as pessoas abriam o espírito de profecia e falavam sobre reforma de saúde. Hoje é o artigo de fulano de tal que está em conflito com o artigo de Bertano e de fulano e de ciclano, e é o doutor tal, doutor tal, e que não pode comer azeite com a salada, não pode misturar o limão com a salada, não pode comer isso com aquilo, não pode comer aquilo com aquilo. Acabou tornando o vegetarianismo um fardo. E muitas pessoas, na tentativa de serem zelosos com o vegetarianismo, se tornam exímios fariseus. O mesmo, poderíamos dizer, quanto ao vestuário e até a vida no campo. Ou até mesmo quanto à igreja. Deus deseja que congreguemos? Obviamente. Mas nós não podemos cair no pecado da templolatria. Porque o desejado de todas as nações, na página 189, diz, não é o monte sagrado ou a santidade de um templo que nos recomenda a Deus. Então, toda vez que o fim, toda vez que o meio se torna o fim, Deus rejeita esse meio. Por isso que aqui nós vemos uma rejeição clara dos holocaustos, ofertas, oblações que Deus mesmo havia pedido. Na verdade, Amós, Isaías capítulo 1 e outros lugares, mais Miquéias capítulo 3, Deus chegou a dizer, eu odeio esses holocaustos, odeio essas festas, eu odeio essas cerimônias. Cerimônias que Ele mesmo instituiu. Se vocês quiserem avançar de maneira um pouco mais ampla nesse assunto, assistam a playlist Amor pela Estrutura e Suas Consequências. Ok? É relevante o tema, especialmente nos dias em que vivemos. Versículo 9. Então disse, Eis a que venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Qual é o primeiro? Capítulo 9, verso 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, tira o primeiro. Tira o primeiro tabernáculo para estabelecer o segundo. Qual é o segundo? O santuário celestial, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E aí já está em contraste com o capítulo 9, a partir do verso 24, que diz que o sacerdote oferecia várias vezes o mesmo sacrifício. O capítulo 10, verso 1 e 2, também diz que o sumo sacerdote, todos os anos, oferecia o mesmo sacrifício. Paulo aqui está dizendo que, no ministério do segundo santuário celestial, existia, então, a purificação plena pelo corpo de Cristo, feita de uma vez por todas. Ou seja, eficiente. Verso 11. Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado. Cada dia. Qual compartimento nós estamos falando aqui? Qual compartimento, Léo? O santo. Muito bem, Rafa. O santo. E assim, todo sacerdote aparecia cada dia. No santo existia o serviço diário, em que todos os dias existia a cerimônia, que nunca poderia tirar pecados. Paulo está, parece, contradizendo todo o cerimonial mosaico, que nunca poderia tirar pecado. Então, por que não vinha a penalidade sobre eles? Assista o capítulo 9. Porque, pela fé na morte de Cristo, no ano 31, onde houve a validação de todos os sacrifícios, eles obtinham a misericórdia. Verso 10. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Verso 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Aqui ele está citando, na verdade, um salmo, salmo 110, verso 1. E também já foi mencionado esse mesmo verso em Hebreus 1, 13. Que Jesus está assentado e, nesse momento, os inimigos estão sendo colocados por debaixo de seus pés. E quando é que ele vai, e quando é que esses inimigos vão ser executados? Quando a porta da graça se fecha. Quando a porta da graça se fecha, Jesus se levanta. Então, é uma analogia muito boa. É claro que vocês não vão ver, mas Jesus está assentado e os inimigos estão sendo colocados embaixo dos seus pés. Segundo Daniel 12, verso 1, ou usando também ato 7, 56 e outros versos mais, diz que Jesus se levanta quando a porta da graça se fecha. Romanos 8, 34, diz que Jesus está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Ato 7, 56, quando a porta da graça se fechou para os judeus no ano 34, Estevão diz, Eis que o céu está aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Então, a porta da graça pensou para os judeus, Jesus de pé. Daniel 12, 1, Naquele tempo se levantará Miguel e haverá o tempo de angústia. Então, quando vem o tempo de angústia, Jesus se levanta. E é interessante que a analogia é perfeita. Se os inimigos estão debaixo dos seus pés, a hora que eles se levantam, eles são esmagados. E aí entramos com Isaías 63, que diz, Eu sozinho pisei o lagar. Não houve quem ajudou-me. Então, os inimigos sendo colocados embaixo dos pés de Cristo, eles são colocados durante o tempo de graça. Vamos avançar. Verso 14. Porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma só oblação, ou um só sacrifício. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, eu quero que vocês entendam isso comigo, ele está desmontando do sistema levítico. Ele mencionou várias vezes, desde o capítulo 7, que o sistema levítico era ineficiente para trazer purificação plena. No próprio capítulo 10, ele já falou que, verso 2, de outra maneira, eles teriam deixado de oferecer sacrifícios. Verso 1. Cada ano eles oferecem sacrifícios. Verso 11. Todos os dias, os sacerdotes apresentam sacrifícios que não podem tirar pecados. Mas quanto a Cristo, ele diz, porque com um só sacrifício, ele para sempre aperfeiçoou os que são santificados. Mostrando o quão superior é o ministério de Cristo. Verso 15. E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito, dois pontos, agora vai citar Jeremias 31, verso 33, e esse mesmo verso, já trabalhamos em Hebreus 8, verso 10, então assistam o capítulo 8 de Hebreus aí. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis nos seus entendimentos. Agora tem uma palavra-chave. E acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O texto diz que Deus não se lembraria dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Isaías 43 tem um verso lindo que diz, Eu sou aquele que apaga os seus pecados por amor de mim. Ó, jamais me. Escreveu aqui, está na primeira pessoa. Deus está dizendo que não mais se lembraria dos nossos pecados. Se nem Deus vai se lembrar dos nossos pecados, muito menos nós vamos nos lembrar dos nossos pecados. Por que que Deus vai, Ele mesmo, apagar de sua própria memória os nossos pecados? Imagina só, você tem um amigo. Imagina só, você tem um amigo, Léo. O Moses. Eles são amigos mesmo. Então, digamos que o Moses um dia cometa um crime muito grave contra você. E você perdoa, Moses. Você perdoou. Continuam trabalhando juntos. Mas o que ele cometeu foi tão grave, tão grave, que toda vez que você olha pra ele, você pensa, é, talvez não vai ter remorso, mas vai pensar, é, eu nem que imaginei que ele fosse fazer isso comigo. Isso iria acontecer com Deus. Toda vez que ele olhasse pra nós, ele iria, inevitavelmente viria a memória as nossas iniquidades. Então, Deus não vai apagar somente da nossa memória os pecados, mas vai apagar também de sua memória, para que nem mesmo Ele lembre dos nossos pecados. Olha o verso aí, Isaías 43. Já que é uma afirmação forte, é bom ver o verso. Isaías 43, verso 25. Eu, eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e já dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, o próprio Deus não vai querer ter em sua memória registrado os nossos pecados. Quando ele olhar para os seus filhos, os seus remidos, ele só vai ter a sensação de que estes são os que venceram a besta e a sua imagem. Estes são os que são dignos de seguir o Cordeiro. Por onde quer que o Cordeiro for. Verso 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Ou seja, onde há apagamento de pecados, não há necessidade mais de sacrifício pelo pecado. Então, esta ideia satânica, e me permita usar essa palavra forte, embora não são pensamentos que comumente eu gosto de usar, mas a ideia satânica que diz que quando nós deixamos de pecar, deixamos Jesus sem emprego, porque se você para de pecar, o que Jesus vai fazer no céu? Você não precisa de um salvador. Não, esse é um pensamento diabólico, é igual outro pensamento. Ah, você crê em vitória sobre o pecado? Creio. Que dia que você pecou pela última vez? São perguntas que um verdadeiro cristão jamais iria fazer a outro. Jamais alguém iria expor o outro com tal pergunta. Então, segundo este texto, onde há apagamento de pecado, não há necessidade de sacrifício ou expiação pelo pecado. Então, é um fato que nós precisamos sim ter as nossas consciências purificadas do pecado, senão nós sempre vamos estar contaminando o santuário celestial e Jesus nunca vai concluir a obra de purificação do santuário. Vamos avançar porque o tempo urge. A noite vem e na noite ninguém trabalha. De fato, agora já é noite, estamos filmando agora na noitinha aqui em Capitólio. Capítulo 10, verso 19. Esses versos aqui, 19 em diante, especialmente até o verso 26, são versos importantes, que necessitam ser compreendidos dentro de um contexto. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, eu gosto dessa palavra, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo o caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Até o ano 31, não era privilégio de ninguém olhar o Santíssimo, mas interessante que quando Jesus bradou, está consumado, Mateus 27, 51, diz que o véu que separava o santo do Santíssimo, rompeu-se de alto abaixo e o Santíssimo então foi exposto. Naquele momento, na verdade, estava sendo retirado o véu físico para que o véu espiritual, isto é, a carne de Jesus, fosse então o caminho pelo qual nós deveríamos avançar ousadamente até o Santíssimo. O texto diz que ele é o vivo caminho. Olhem aí o capítulo 7 do mesmo livro, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus vivendo para interceder por eles. Jesus abriu um vivo caminho porque ele está vivendo para interceder por nós e devemos entrar a ele pelo véu, isto é, pela sua carne. Olhem o capítulo 6, verso 19 também. A qual temos como âncora da alma, segura, firme e que penetra até o interior do véu onde Jesus está. Então, esse verso aqui, na verdade, foi um ardente apelo de Paulo para os judeus. É claro que transborda até os nossos dias, mas ele estava falando para os hebreus. Avançem para o santuário celestial, pois o caminho, capítulo 9, verso 8, o caminho que estava encoberto pela carne de Cristo foi descoberto e pelo novo véu, isto é, pela carne de Cristo, podemos ir até o mais profundo do santuário, até o santíssimo, verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que é a casa de Deus? A casa de Deus é o povo, o povo é a casa de Deus, existem textos que dizem isso, olhem Hebreus 3, por exemplo, mas dentro do contexto aqui, a casa de Deus não seria o povo, a casa de Deus aqui na verdade seria o santuário, olhem aí comigo 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, tem um verso aqui fabuloso, diz assim no verso 1, porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos humanas, eterna nos céus, tabernáculo, santuário, é a casa de Deus, olhem em Mateus 12, Mateus 12, Mateus 12, todos estão lá, verso 4, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas somente ao sacerdote, a casa de Deus, que Davi entrou e comeu pão, santuário terrestre, Hebreus 8, 2, mas aqui Jesus entrou foi qual? Hebreus 8, 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual Deus fundou e não o homem, então Jesus entrou neste santuário, nesta casa de Deus, nos céus, verso 22, no capítulo 10, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo purificado com água limpa, que maravilha, aqui Paulo está dizendo, meus irmãos, que o ministério de Cristo tem condições de purificar a nossa consciência do pecado, às vezes é interessante pensar que pensamos tanto em alguns delitos mais graves que cometemos, erros do passado graves, e muitas vezes quando vem a contrição a gente começa a rememorar aquele erro e começa a pensar como eu pude ser capaz de fazer aquilo com tal pessoa, ou como eu pude ser capaz de ter agido daquela maneira com tal pessoa, ou como eu posso ter feito aquilo lá, enfim, mas a esperança que temos é que através do sacrifício de Cristo e se entrarmos ousadamente até o mais profundo do santuário, conseguiremos que a nossa consciência seja purificada. Verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Ou seja, sem vacilar, verso 24, e consideremos-nos uns aos outros, ou algumas traduções, e estudemos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Este verso aqui, eu até coloquei ao lado da minha Bíblia escrito, verso importante, estudemos-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Quantas vezes nós nos estudamos, quantas vezes estudamos aos outros, para identificar os seus defeitos de caráter, né? Eu olho para o meu amigo, para a minha amiga, ou para o meu parente, ou para quem quer que seja, e consigo ter um relatório bem definido de todos os pontos negativos que aquela pessoa tem. Paulo, na verdade, ele aconselha, estudemos uns aos outros, mas para julgar os defeitos de caráter? Para julgar aquele que pensa diferente de mim? Para julgar aquele que talvez tem outras prioridades? Não, para nos estimular mutuamente. Nós não devemos olhar pessoas para criticar os seus defeitos de caráter ou as suas peculiaridades. Interessante que, às vezes, eu acho bem interessante, muitos pregadores aí fazem vídeos para criticar a minha pessoa daquilo que não sabe. E até difamam-me tanto aí, tantas coisas que eu fico sabendo, mas interessante que a Bíblia ensina que nós devemos sim, na verdade, avaliar o próximo, mas não para expor o próximo, não para condenar, mas para estimulá-lo a ter boas obras. E, de fato, João 12, 47, diz assim, se alguém não atende as minhas palavras, eu não julgo. Pois, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Judas 9, Jesus diz, a Bíblia diz assim, em Judas 9, e quando Miguel contendia, Miguel é Jesus, sobre o corpo de Moisés, ele não proferiu juízos contra Satanás, mas disse, Satanás, o Senhor te repreenda. Então, meus irmãos, por mais que seja uma tentação, muitas vezes, salientar traços de caráter do irmão, que julgamos ser negativos, é melhor considerarmos e não fazer. Geralmente, quando nós avaliamos o caráter de outras pessoas, nós avaliamos o caráter da outra pessoa baseado nos pontos fortes do nosso próprio caráter. Se eu sou um homem limpo e responsável com as coisas do lar, eu vou julgar o caráter daquele que não é responsável baseado naquilo que eu sou forte, não naquilo que eu também sou debilitado. Então, não é sancionado nas Escrituras que devemos julgar as pessoas. Isso não é bíblico. Nós sabemos muito bem de Mateus 18 e sabemos muito bem o que devemos julgar. Primeiro, os Coríntios 5 também. Mas ficar julgando as pessoas não é uma obra que Deus nos confiou. Na verdade, isso é sério, como nós vamos ver agora há pouco. Verso 25. não deixando não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia aqui refere-se à segunda vinda, mas alguém mais estudioso pode falar, mas não é a destruição de Jerusalém no ano 70? Sim, pode ser também, de fato, pode ser, uma aplicação. mas quando eu olho o verso 27 fala do juízo final, do fogo ardente. Então, aquele dia aqui logo é a segunda vinda que precede à terceira vinda de Jesus, onde serão executados todos os ímpios. O texto diz que não devemos deixar a congregação. E é óbvio que aqui não está se falando de igrejas. Quer dizer que eu não posso, se eu for excluído da igreja, perder a salvação. Obviamente que não. Aqui está falando sobre congregar. E a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três, ali eu estarei. Verso 26. Por quê? Por que que não devemos deixar a nossa multa congregação? E por que devemos reter firme a nossa esperança? E por que devemos estudar aos nossos irmãos? Por que se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não restam mais sacrifícios pelos nossos pecados? Isaías 22, 14 fala sobre os israelitas. E ele diz assim, comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Ou também 1 Samuel 3, 14 quando o profeta disse para Eli, Eli, para sua casa e sua família não haverá mais expiação. Aqui nós estamos falando do pecado contra o Espírito Santo. É quando a pessoa uma vez foi iluminado, como o verso 32, lembrai-vos, pois, dos dias passados em que fostes iluminados, suportados grandes combates e aflições. Ou como está também no capítulo 6 de Hebreus, olhem aí, verso 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, recaiam, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim como a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse verso 26 fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Aí alguém pode dizer, ah, ok, Eli pecou contra o Espírito Santo, mas a narrativa dele é uma narrativa de que ele era um homem bom? Era. Mas ele rejeitou recorrentemente as advertências de Deus quanto à sua indulgência, ou outra palavra mais comum, a sua condescendência com os seus filhos. Ah, mas e Salomão que morreu salvo? É por isso que não devemos julgar. Salomão teve pecados infinitamente mais hediondos e dolosos do que Eli ou mesmo Saúl, mas foi salvo. Mesmo tendo sido uma afronta para a cruz. É por isso que o homem não pode avaliar. O fato é que quando rejeitamos a voz do Espírito Santo, estamos cometendo um pecado imperdoável, pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Querem um exemplo de pecado contra o Espírito Santo? Josué capítulo 7, o pecado de Acã. Josué disse que não deveria se trazer objetos de Jericó, Acã trouxe. Deus revelou para Josué que havia Anátema no acampamento. E Josué disse o Senhor amanhã vai indicar quem pecou contra ele. Acã teve a oportunidade de se manifestar. Eu pequei. Mas aí chegou o dia seguinte. Josué disse o Senhor vai indicar a tribo. Indicou a tribo. E a tribo era a tribo de Acã. Acã não se manifestou. O Espírito Santo falava Acã, confessa, confessa. Josué então repete em outro momento, no mesmo dia, o Senhor vai indicar a família em que se cometeu a transgressão. E o Espírito Santo falando Acã. O momento está chegando. Confessa. E a família de Acã foi indicada. E aí novamente Josué fala o Senhor vai indicar agora a casa. E o Espírito Santo apelando, Josué, Acã, confessa, confessa. Acã não confessou. Agora o Senhor vai indicar quem foi o transgressor. Foi Acã. No momento em que Acã foi indicado ele disse pequei. Mas já era tarde demais. Ele já havia pecado contra o Espírito Santo. Ele rejeitou todos os apelos do Espírito Santo para confessar o seu pecado. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Não é simplesmente eu dizer eu não creio no Espírito Santo. Não é isso. O pecado contra o Espírito Santo é quando recorrentemente rejeitamos os seus apelos. Isso nos leva ao pecado contra o Espírito Santo. E segundo o verso 26 já não resta mais sacrifícios aos nossos pecados. O que resta? Uma coisa terrível. Verso 27. Mas uma certa expectação terrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar todos os inimigos de Deus. Aqueles que pecam contra o Espírito Santo infelizmente esse vai ser o resultado. Então como diz Paulo em Hebreus 3 se hoje ouvimos a voz do Espírito Santo quanto as coisas que precisamos melhorar se é a nossa devoção se é o nosso temperamento se é tratar melhor a minha esposa os meus filhos se é ser mais cortês com as palavras se é ser melhor líder de família ou ancião de igreja ou mesmo pastor não vamos resistir a voz do Espírito Santo porque é Ele que nos convence do pecado. Muitas vezes quando ouvimos uma pregação que toca fundo o nosso coração é muito melhor dizer eu não vou aceitar porque é um dissidente do que dizer Senhor opera em mim uma transformação eu preciso porque se isso não acontecer meus amados o que resta vai ser uma horrível expectação do juízo e o ardor de fogo que há de devorar todos os inimigos de Deus. Verso 28 quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas de maior de quanto maior castigo vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. Esse verso é importante ele nos convida a reflexão aqui Paulo está dizendo aquele que contrariava a lei de Moisés quebrantava a lei de Moisés morria sem misericórdia e aí Paulo vai arguir conosco de maneira muito forte e apropriada de quanto maior juízo não vai ser aquele que profanar o nome de Cristo aquele que rejeitar os apelos do Espírito Santo quantas vezes o Espírito Santo nos acorda pela madrugada convidando-nos a oração convidando-nos a deixar a costela quentinha da esposa o cobertor quentinho e é um momento de oração quantas vezes nós os pergamos e não cedemos ao apelo do Espírito Santo a Bíblia nos diz que isso é um agravo contra o Espírito Santo Testemunhos para a Igreja volume 2 página 508 se não me falha a memória mas vocês podem conferir diz que Jesus enquanto a cidade dormia estava inclinado sobre uma rocha em oração a geada e o orvalho que regava sua barba não impedia sua comunicação com o Pai não cortava a ligação a conexão que ele entretia com o céu então se ouvirmos o apelo do Espírito Santo de que devemos nos colocar em oração de que devemos lutar contra os nossos defeitos de caráter porque é uma obra conjunta vamos ceder ao apelo do Espírito Santo para não fazermos para não fazermos agravos contra ele verso 30 porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa diz o Senhor e outra vez o Senhor julgará o seu povo então meus irmãos são advertências que o Senhor está nos nos dando de que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser pesados assim como foi Belsazar ele foi pesado e foi achado em falta quando somos pesados se hoje fôssemos pesados será que nós seríamos achados em falta ou será que nós seríamos aprovados no juízo afinal a qualquer momento o juízo vai passar para os vivos isso é se não passou e a Bíblia e a irmã White diz aceita-se nomes e rejeita-se nomes será que o nosso nome seria aceito ou rejeitado verso 31 horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo horrenda coisa esse texto é contraditório horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo quando muitos outros versos dizem que o melhor lugar do mundo é o estar nas mãos de Deus mas quando nós estamos com a nossa vida contaminada pelo pecado terrível coisa é cairmos na mão do Deus vivo verso 32 lembrai-vos porém dos dias passados em que depois de ser desiluminados suportastes grande combate de aflição em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados eu até me lembro agora de 1 Coríntios 4 verso 9 que diz nós fomos feitos espetáculos diante do universo disse Paulo capítulo 12 de Hebreus verso 1 portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha capítulo 10 verso 33 diz que somos espetáculos nesse mundo vituperados tribulações e tem um mundo e tem um mundo de testemunhas nos assistindo não só seres humanos mas o universo contempla cada ato nosso para saber se nós estamos sendo submissos a vontade de Deus em todos os aspectos ou insubmissos verso 34 olha que verso contraditório né Rafael com alegria recebestes o roubo de todos os vossos bens sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma melhor possessão e permanente por isso não se entristeceram com o roubo dos seus bens às vezes chegamos em casa e damos falta de algum objeto outro dia foi interessante uma pessoa estava falando para mim que ficou muito triste que perdeu uma vasilhinha de plástico que ela tinha que já tinha dois anos e gostava e aqui diz que o verdadeiro cristão quando tem os seus bens roubados ele vai ter alegria pois a sua verdadeira possessão está no céu este na verdade é o nível Léo que Deus quer que alcancemos às vezes nós temos o desejo de ter 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 e se alguém rouba algo que é importante para nós olha eu tenho uma moto que eu gosto porque é o meu meio de transporte de trabalho mas se algum dia eu for privado disso eu devo entender que no céu existe algo melhor para mim eu não devo apontar o dedo para Deus e dizer Senhor o Senhor sabe que era um meio de condução que era para sua causa não nós sempre devemos entender que tudo nesse mundo é passageiro e é inferior ao que é permanente que está no céu então eu não sei talvez você pode ter perdido algum bem valioso e de fato perdemos bens valiosos a todo tempo até mesmo familiares mas se perdemos um familiar no Senhor ele está mais bem guardado do que nós e se você perdeu algum bem roubo qualquer coisa assim é melhor perder algo que a traça e a ferrugem corrói do que perder aquilo que a ferrugem nunca comerá e nem a traça nunca destruirá verso 35 não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande avultado galardão a confiança em Deus quando a gente perde a confiança em Deus a gente perde tudo perdemos tudo enquanto permanecemos com a nossa confiança em Deus de que ele vai dirigir a nossa vida mesmo que não consigamos enxergar muito bem o segundo passo mas se temos confiança de que Deus está dirigindo a nossa vida nós podemos descansar porque verso 36 necessitais de paciência que palavra chave importante muitas vezes nós queremos que os planos se cumpram amanhã talvez planos do ano que vem se cumpram amanhã mas o texto diz que nós precisamos ter confiança em Deus e necessitamos de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus possais então alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará agora ele vai citar Abacuque 2 verso 3 e 4 versos importantes na experiência milerita pois eles esperavam a promessa da vinda de Jesus nos seus dias e Jesus não veio poderia ter vindo vindo logo depois de 1844 poderia ter vindo também em 1888 pouco depois mas Deus mandou esse conforto para eles esperem um pouquinho aquele que há de vir virá e não tardará o justo viverá pela fé e se alguém se retirar ou recuar a minha alma não tem prazer nele em 1844 50 mil esperavam a volta de Jesus no dia 23 de outubro em diante o número caiu para 50 para 50 pessoas recuaram diante das primeiras dificuldades recuaram e Paulo diz que quando nós recuamos a alma de Deus não tem prazer em nós muitas vezes na nossa caminhada religiosa nos deparamos com situações tão difíceis tão complicadas que temos a tendência a desanimar mas nós não podemos permitir o desânimo nos abater porque se em 1844 eles não tivessem desanimado nós já não estaríamos aqui hoje já teríamos sido trasladados ao céu de fato nós não teríamos nem nascido mas não tem problema o fato é que o pecado já teria acabado interessante que faz uma semana uma pessoa falou assim ainda bem que Jesus não voltou em 1844 senão não teria nascido e aí eu respondi pra pessoa com muita seriedade e solenidade falei olha irmão essa sua frase está recheada de egoísmo imagina se o meu tataraneto pensasse o mesmo que você iríamos esperar o nascimento dele não Deus espera em um povo né verso 39 nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma Paulo na verdade a partir do verso 38 introduz o capítulo 11 mas o justo viverá pela fé para os judeus talvez era difícil entender isso o que é viver pela fé quando eles pecam eles pegam a oferta matava e espiava o pecado eles precisariam agora aprender a viver pela fé viver não à vista de um templo terrestre físico visível mas à vista de um santuário celestial não visível não visível iria requerer fé dos hebreus e com certeza eles poderiam indagar como é viver desta maneira pela fé e aí vem Hebreus 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem como que funciona esse verso Hebreus 11 verso 2 em diante até o verso 40 vai explicar então na verdade todo o capítulo 11 de Hebreus é uma explicação para os hebreus do que é viver pela fé pois o justo viverá pela fé e esta seria a experiência dos judeus especialmente após o ano 70 porque no ano 70 mesmo aqueles que ainda permanecessem agarrados ao templo terrestre santuário terrestre perderiam esta garantia porque no ano 70 o santuário seria destruído e eles realmente precisariam viver pela fé e na verdade essa é a mesma experiência que Deus nos convida hoje essa é a mesma experiência ele nos convida a aprender a vivermos pela fé pois o justo só vai viver pela fé eu gostaria de agradecer uma vez mais pela oportunidade que vocês têm nos brindado de permitir o ingresso dessas mensagens nos seus lares gostaria de agradecer a todos que têm se inscrito em nosso canal agradecer a todos que têm deixado seus comentários aqui também no rodapé do vídeo e gostaria de dizer que na verdade a missão que Deus outorgou para a igreja remanescente não é a missão do IAG mas é a missão de um corpo de crentes eu gostaria nesse momento de realmente contar com o apoio de vocês através de orações de qualquer outro meio de ajuda divulgando o nosso trabalho para que realmente possamos abreviar o quanto antes a vinda de Cristo não está em nosso poder somente esperar mas também apressar a vinda de Cristo e eu falo por mim que eu já estou verdadeiramente cansado dessa vida de trabalho de fadigas eu tenho 35 anos de idade e todo mundo diz que eu tenho 40 até 50 anos me dão é o resultado de muito esforço e muito trabalho para procurar fazer a minha parte e eu convido que todos vocês possam se unir a nós cada um fazendo o seu papel todos juntos para que Jesus possa voltar logo e nos tirar desse mundo de pecados estamos tão perto agora de Canaã vamos juntos cruzar o Jordão derrubar as fronteiras de Jericó e adentrar em Canaã Celestial eu agradeço pelo carinho de todos e peço que vocês possam continuar orando pelo nosso ministério o Senhor ou então o Senhor e o Senhor e o Senhor amém 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 Legenda Adriana Zanotto